O meu nome é Sônia Marta de Oliveira e a minha hipótese é de que é possível a construção de um currículo com o olhar e com a percepção da pessoa surda. O meu projeto de pesquisa ele discute o currículo na educação de surdos, se esse currículo ele é pautado em quem vivencia realmente a diferença, quais as percepções que a pessoa surda tem sobre o currículo. E a escolha desse tema se deve à minha experiência como professora e como tradutora intérprete da língua de sinais na educação de surdos. E por que a escolha desse campo do currículo, entendendo o currículo como a seleção de conhecimentos que a escola vai trabalhar, vai construir com os alunos, por que a escolha do currículo como um campo de pesquisa? A escolha de discutir o currículo, hoje vivemos atualmente a política de educação inclusiva, aquela escola que é preparada para receber todos e que todos convivam dentro desse espaço escolar. O currículo, o currículo que eu vivencio na escola, ele é um currículo que busca uma única cultura, que busca um único modo de aprender do sujeito. Quando a gente discute a questão da diversidade da pessoa surda na educação, a gente pode abrir um leque para outras questões da diversidade. A escola sempre recebeu, sempre teve a diferença no seu bojo, ali no seu espaço, mas essa diferença nunca foi reconhecida, ela nunca foi, de fato, vivenciada. Essa é a questão. E quando você diz que o currículo é a seleção de saberes, de conhecimento, para quem? Quem vai ter acesso a esse conhecimento? Como você falou, essa diferença sempre esteve presente na escola. A escola brasileira não faz muito tempo que começou um processo de universalização daqueles sujeitos que estavam fora. Entre esses sujeitos, nós temos essa população surda que estava excluída. Em que poderia diferenciar um currículo onde o surdo tem a sua diferença respeitada e aquele currículo que seria somente para o ouvinte? Um currículo que reconheça a diferença linguística e cultural da pessoa surda, ele tem que ser construído sobre uma língua, a língua de sinais, que é a língua de instrução da pessoa surda. Aí a gente pode pensar assim, bom, a política atual de educação inclusiva, ela garante a presença do tradutor e intérprete na sala de aula, ela reconhece a língua de sinais como língua da pessoa surda, contudo, a escola, os professores, eles preparam as aulas, eles pensam a educação de surdo sob a ótica do ouvinte. Ouvinte é aquela pessoa que ouve, que é falante da língua portuguesa, que é diferente da pessoa surda. Colocar o tradutor e intérprete na sala de aula, reconhecer a língua de sinais, ela não é suficiente para a educação de surdos. A questão da cultura surda, a gente quando fala em culturas, nós vivenciamos várias culturas, não existe uma só. E ser surdo é ter um olhar e uma percepção diferente das pessoas ouvintes. A ótica, a forma de aprender, ela é outra, ela não é através da língua portuguesa. A língua de instrução da pessoa surda é a língua de sinais. Atualmente, como você falou, essa política inclusiva, ela traz para a escola um grande desafio com outras diferenças que estão presentes. Só que, ao mesmo tempo, nós temos escolas especiais para a população surda, por exemplo. Você acha que é possível um currículo que contemple o ouvinte e o surdo dentro do mesmo ambiente escolar? Bom, nossa, você apontou três questões importantes. A questão do termo da educação especial, a questão do currículo, que quando você fala em um currículo que atenda as pessoas surdas e ouvintes, a gente pode também pensar no viés da educação bilíngue ou escola bilíngue. Bom, foi realizado no mês de novembro a Conferência Nacional de Educação, onde se discutiu a educação do nosso país para os próximos dez anos. Na Conferência Nacional de Educação, o termo especial, de escola especial, de classe especial, ele foi, podemos dizer, retirado dessa política, quando a gente fala de política de educação inclusiva, política para todos. Existem escolas de surdos, existem escolas de surdos com a terminologia de escola especial, e hoje, os profissionais da área da educação de surdo, os próprios surdos, discutem uma educação bilíngue. Se eu acredito na possibilidade de um currículo onde que seja contemplado os ensinamentos, os saberes para surdos e ouvintes, eu acredito. desde que seja uma educação bilíngue, que garanta o aprendizado para o surdo na língua de sinais, e por que não para o ouvinte também na língua de sinais, já pensando no viés de uma educação bilíngue. E na sua pesquisa, qual é a metodologia que você foi usando para buscar esses dados necessários a compreender essa voz do surdo no currículo? É. A metodologia que eu adotei na pesquisa é a metodologia de análise documental. Quando a gente discute documentos na própria pesquisa, eu estou discutindo e analisando as políticas públicas de educação de surdos, na perspectiva da educação inclusiva e na perspectiva da educação bilíngue. Como que as pessoas surdas veem esse currículo? Nós temos no Brasil o movimento surdo em defesa de uma educação bilíngue. O que as pessoas surdas estão buscando hoje? Um currículo que tenha a língua de sinais como língua de instrução. Aí a gente pode pensar assim, mas qual o olhar que o surdo tem sobre esse currículo? O lema do movimento surdo é nada sobre nós sem nós. O surdo quer participar da construção desse currículo. E por que isso? Porque a gente pensa assim, bom, surdos vivemos no Brasil, surdos e ouvintes. A língua oficial do país é a língua portuguesa, mas nós temos uma lei que é a 10, 4, 3, 6, que reconhece a língua de sinais como língua da pessoa surda. O que as pessoas surdas buscam no currículo hoje? Uma educação que respeite essa diversidade linguística e a cultura surda. Aí a gente pensa assim, bom, mas a gente vive num país, vestimos as mesmas roupas que as pessoas surdas, comemos as mesmas comidas que as pessoas surdas. Será que o surdo tem uma cultura diferente? Ele tem, ele tem o marco, assim, a gente pode dizer que a primeira diferença de um povo para o outro povo é a língua. O surdo, ele tem uma língua diferente. E a forma de aprender da pessoa surda, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, porque as pessoas pensam assim, ah, então se tem que ser uma educação diferenciada, tem que ter uma língua, o momento de aprendizagem ele é diferente porque o surdo, ele demora mais para aprender que o ouvinte? Não. É de uma outra perspectiva. É uma perspectiva cultural. Como que a pessoa surda se comporta nas salas de aula? Como que ela percebe o aprendizado numa língua escrita que não é a língua dela? Porque é muito fácil a gente olhar sobre a nossa ótica de ouvinte, olhar para a pessoa surda e falar assim, gente, mas qual o problema de ler um texto escrito na língua portuguesa? O surdo sabe ler ou o surdo não sabe ler? Existem essas questões que as pessoas ficam meio confusas. Por exemplo, Teodoro, se eu te der um texto em japonês, japonês escrito, pode ser que você olhe ali, pode ser até que você entenda alguma coisa, mas você não vai dominar porque não é a sua língua. No caso da pessoa surda, é da mesma forma. Ele vai ler um texto em português, ele vai pegar o contexto daquele ali, mas ele não vai estar na língua, na língua dos sinais. E a língua dos sinais pode ser registrada da mesma forma que a língua portuguesa? Não, é também por um outro caminho, é uma outra forma de registro. Então a gente pensar na educação de surdos, a gente pensar no currículo, é a gente pensar sobre uma outra ótica com a ótica. A ótica do surdo, de quem vivencia a educação, do que ele quer para ele. E dentro dessa busca, você tem autores, teorias que estão te ajudando na construção dessa dissertação, dessa pesquisa. Qual é o diálogo com os autores do campo do currículo, da educação de surdos que você vem trabalhando e qual a contribuição desses autores? Aproveitar a oportunidade e agradecer de novo por ter me apresentado a esses teóricos durante o nosso trabalho junto, você me orientando. Michael Apple, ele discute a questão assim que as vozes que estão silenciadas ali no currículo. O currículo, ele é preparado por quem, para quem? E Hugo Santomé, que discute a diversidade presente na escola. Além desses autores, que são a base da minha pesquisa, tem também os autores dos estudos surdos, que é um grupo de doutores surdos que discutem a questão da educação, a questão da língua. Essa é a base da minha pesquisa. Quando você fala do Michael Apple, que é um autor importante na área do currículo, ele tem uma obra que falam das vozes que são subalternizadas. Exatamente. Você compreende que até hoje, dentro do currículo da educação, o surdo foi subalternizado? Ele é silenciado, infelizmente, há mais de 100 anos. Se for para a gente fazer uma retrospectiva da educação de surdos no Brasil, nós podemos dizer que a pessoa surda começou a conquistar o seu espaço dentro da educação há pouco mais de 10 anos. E se a gente pensar, é um período muito curto, porque nesses 10 anos é que os surdos começaram a chegar na universidade, começaram a estudar e a reivindicar uma educação que respeite essa diversidade linguística e cultural dele. Então, durante mais de 100 anos, se decidiu para o surdo a sua educação. O surdo não participava desse processo. Hoje, não. Como eu disse antes, o lema do movimento surdo em defesa de uma educação de qualidade é nada sobre nós sem nós. Música Música Música